Boa tarde, pessoal. Ou bom dia, boa noite, não sei. Mais um vídeo aqui no canal Ratera da Vida, sou o Yo-Kai. O vídeo de hoje, de agora, é um ficção em debate do Sessão Especial de Anime de Domingo, do Anime 21. É um filme intercalado, né, como eu tava dizendo antes, né, que eu tava fazendo intercalado e tal. E é filme mesmo. Eu não peguei nenhum tipo de franquia ainda pra fazer, tipo que nem eu fiz das outras vezes. Embora eu já esteja fazendo a franquia One Piece. Mas eu acabei pegando Madoka, né, a trilha de Madoka. Esse filme aqui em especial, eu descobri ele por causa de um AMV, é um daqueles vacilos que a gente tem de vez em quando, sabe? Que a gente tá vendo certas coisas, fazendo certas coisas e não deixa, sem querer não ver direito os filmes que vão lançar, não prestar muita atenção. E aí lançam coisas muito legais e você não sabe. Como eu sou uma pessoa que vê muito a AMV, muito mesmo, eu literalmente esbarrei com a AMV. A AMV é bom. É esse aqui. Eu vou mostrar pra vocês a tela. Acabei de mexer nele aqui pra vocês darem uma olhada comigo. Esse é a AMV da Crosscom, que é um concurso de AMVs internacional russo, de, sei lá, tem umas 15 edições já, essa aqui é de 2020, né? Ele intercala no fim do ano 2020, começo do ano 2021, tem as inscrições e tal. Esse AMV, ele é muito legal. Assim, não sei se ele vai ganhar, não sei avaliar a AMV do sentido que eles avaliam, não sou bom nisso. Mas eu sei apreciar a AMVs. Aí a pegada é, é um bom AMV. Realmente um bom AMV. E ele tem esse anime, que é o anime que eu vou falar hoje, que é esse aqui. Que é o... Sora no Aosa wo Shiro Toyo. Hair Blue Sky, em inglês. É, a tradução tá mais ou menos essa mesmo. Na verdade, não é muito bem essa ideia. É mais ou menos como... Observe o Céu Azul, o seu Céu Azul. É bem mais complexo do que isso. Eu não lembro ao certo como é que traduz isso no anime. Mas é bem mais bonito. Com certeza, é bem mais bonito. E esse anime que eu vi na AMV, na verdade eu já conheci diversos animes por AMVs. Esse não é o primeiro, nem o último. Muitos dos bons animes que eu não vi ainda, que eu vou ver um dia, são de AMVs. Então eu recomendo bastante que as pessoas vejam AMVs. Com spoiler, sem spoiler. É legal. Esse anime aqui, no caso, sei se vocês conhecem esse aqui. Eu não cheguei a ver, mas eu conheço. Que é o Anohana, né? Ele parece que é meio que um cenário parecido. Eu não sei, porque eu não vi Anohana. Mas ele tem parentesco, digamos, com esse anime. Ele diz que é uma adaptação alternativa. Ou conjunto alternativo de estrutura, né? Como se tivesse o mesmo universo com uma estrutura completamente outra. Então não é bem spin-off. Mas é essa a ideia. Então. Esse anime é bem legal, cara. Tem aqui esse... O pai dessa menina é um filho da mãe, cara. Como é que ele dá o nome pra menina de Aoi, Ai-Oi? Que porra de nome é esse? No anime eu não sabia se o nome dela era Aoi ou Ai-Oi. Enfim. Eu fiquei o anime inteiro confuso. Porque eles vivem chamando ela de uma coisa ou de outra. O sobrenome dela é Aoi. Porque eles começam falando por sobrenome no Japão. Ou ao contrário. Não, o nome de família, certo? É o sobrenome. Aqui é a irmã dela, a Kani. Enfim. Tirando essa do nome. Filha da mãe, esse pai, né? Enfim. Acontece o seguinte. Temos a ela, a irmã dela. O Shino, que é um namorado da irmã dela adolescente. De 18 anos. Ambos tem mais ou menos 8 anos. Esse aqui é o Shino mais velho. É o Shino 10 anos depois. Acho. Mais ou menos isso. Se eu não me engano é mais de 10 anos. Mas enfim. São 13 anos. São 13 anos depois. E tem outros personagens secundários. Que nem tem aqui. O Masamish é muito legal. É o baterista da banda do Shino. Esse Shika. Esse aqui eu nem sei quem é porque não tem foto. Esse cara que é o Dankish. Ele é um cara que foi contratado pela cidade. Que é administrada por pessoas que trabalham na prefeitura. Os funcionários da prefeitura. Dentre eles tem o Masamish. Que é um dos funcionários. Que contrata esse Mitobi para fazer um festival. Um festival musical de cidade. Quem tem cidade pequena. Ou vive em cidade pequena. Sabe que São Paulo também tem isso. Mas é que tem festivais de música nos aniversários da cidade. Ou para atrair turista. Esse é um festival para atrair turista. Para deixar a cidade com caixa mais fluxo. Ter um fluxo de caixa melhor. Pegar as pessoas dos arredores. Ou fazer pontos turísticos. Engrandecer a cidade. Para a cidade se tornar uma referência em alguma coisa. Então tem esse tipo de festival. Então esse filme é o seguinte. Você tem o início dele. Que começa 13 anos antes. Com a Aoi pequenininha. É difícil de fazer qual escolha. Eu vou falar de Aoi mesmo. Com a Aoi pequenininha. E com a Kani. E amiga do Shino. Que é o namorado dela. E guitarrista de uma banda. A Aoi tem uma pinta no olho. E o Shino também tem. Uma pinta na parte branca do olho. É bonitinho. Daqui a pouco eu passo as imagens. Para vocês darem uma olhada. Mas qual a pegada? A pegada é que ela vira uma grande amiga do Shino. Quando ele era meio molecão. Dezoito anos. E namorado da Kani. Sim. A minha irmãzinha. Tinha cinco anos na época. Menos que cinco anos. Quatro anos. Cinco anos. E vendo os caras tocar na banda. E ela se apaixona por um instrumento específico. Que não é a guitarra. É o baixo. Ela gosta do baixo. Mas ao mesmo tempo ela tem um afeto muito grande pelo Shino. Que era o guitarrista da banda. E a pegada é. Os pais da Aoi e da Kani morrem. Em um acidente de carro. Nem mostra a foto deles na linha. É trágico. Se tipo morreram. Vai para o velório. Não sei quem são. Não se sente boas. Mas o que acontece. O Shino. Ele queria ir para Tóquio. Para fazer sucesso. Para virar um músico. Um músico profissional. Deixa eu cortar aqui. Não precisa ficar vendo. No mal. Deixa eu passar as imagens. Para vocês é melhor. Essas as imagens. Enfim. O Shino. Ele tem essa pegada. De querer ser um grande guitarrista. De um grande. Sei lá. Uma estrela. Aí ele vai. Ele quer ir para Tóquio. Só que aí. Ele tenta levar a Kani para Tóquio. Mas a Kani acabou de perder os dois pais. E a Aoi tem quatro anos de idade. Quem acaba cuidando. E morando. E vivendo junto da Aoi. Ela já tem 18 anos. Já está acabando o colegial. E tal. É a Kani. Literalmente. Então a Kani. Ela recusa. Ela dá meio que um fora. Não fora. No Shino. E ela fica na cidade pequena dela. Vivendo a vida dela. Junto com a Aoi. Que é a irmã menor dela. Ponto. Acontece com isso. Aí tem um gap de 13 anos. Mostra o futuro da Aoi e da Kani. A Kani já está trabalhando na prefeitura. Com 31 anos. Com um trabalho burocrático. Com coisas relativas à administração da cidade. E a Aoi está no penúltimo ou último ano do colegial. Realmente o último ano do colegial. Ela é rebelde. Ela é agressiva. Ela é tipo uma roqueirinha. Sabe? Uma roqueirinha assim. De respeito. É uma pessoa centrada. Determinada. Não egocêntrica. Mas rabugenta. Pode dizer assim. Entre aspas. Então a Aoi é uma adolescente muito interessante. E rebelde. E ela quer sair da cidade. Ela quer fugir da cidade dela. Porque ela se sente como um fardo para a Kani. Porque ela acha que ela travou a vida da Kani inteira. Porque a Kani não foi para Tóquio. A Kani viveu a vida inteira cuidando dela. Até ela ficar velha. Porque ela era de fato criança. Quatro anos de idade. Então é uma história muito bonita. Que é onde o Shino de fato. Ele acaba indo mesmo para Tóquio. Ele é frustrado. É chutado pela Kani. Então ele vai para Tóquio. E ele acaba seguindo a vida dele. Enquanto a Kani e a Aoi vivem a vida delas na cidade pequena. Aí qual é a pegada? Aí tem esse desfecho. O conflito da Aoi querendo terminar o colegial e cair fora. Ir para Tóquio. Fazer carreira de música. Também é uma coisa que o Shino fez. Admirando muito o Shino. Ela ainda é muito fã do cara. Ela gostava muito dele. Embora ela tenha parado de ver ele há 13 anos. Ou seja, ela só lembra dele com 4 anos de idade. 5 anos de idade. Mas ela mantém essa memória afetiva dele muito sólida. Tem... Deixa eu ver se tem o cara aqui. Ah, o Matsugumo. Se eu não me engano ele é o baterista. Eu não lembro que tem o filho dele também. Deixa eu ver. Ah não, esse é o filho dele. Aí ela tem amizade com esse menininho de 11 anos. Que é o Matsugumo Nakamura. Que é o filho do... Do cara que era baterista da banda do Shino. Que é o Masamishi. O Masamishi, ele está fazendo uma organização de um festival, como eu falei. E ele faz o seguinte. Ele pega exatamente um cantor enka. Pra aumentar a popularidade da cidade. Só que ele só pega esse cantor enka. Que no caso é o Nitobi. Aquele cara que eu mostrei pra vocês na minha lista. Esse cara, ele tem uma banda de apoio. Nessa banda de apoio, o Shino toca. O Shino é um músico. Ele conseguiu seguir a carreira de músico. Embora ele tenha se frustrado completamente. Ele não tem banda. Ele não é famoso. Ele não é nada. Ele é um músico de apoio. Muito bom. É um bom guitarrista. Mas ele toca numa banda enka. Ele era roqueiro. Ele toca numa banda enka. É tipo... Eu já vi isso acontecer com amigos. Um amigo meu, ele era roqueiro. Queria tocar numa banda de metal. Ele acabou tocando com o pai em uma banda sertaneja. Ele virou bater em uma banda sertaneja. Que não tinha nada a ver com o início dele. Mas ele acabou gostando e tal. Virou evangélico depois. Ele era skatista. Virou evangélico. Não tinha nada a ver também. Evangélico no tipo pastor mesmo. Entendeu? As pessoas mudam depois de 10 anos de vida. Isso é normal. E o que acontece com o Shino nesse anime. É exatamente isso. Ele passa 13 anos. Ele fracassa miseravelmente em ser um rockstar. Em ser uma... Viver da música. Em se divertir diariamente. O objetivo dele era se tornar famoso. Para trazer a Kanye do interior. E levar ela para o capital. Para levar ela para morar com ele. Enfim. Esse era o sonho do Shino. Ele não consegue. Ele é medíocre. Medíocre no sentido de concretizar o sonho dele. Não que ele não tenha dinheiro e tal. Mas ele não se sente... Ele sente que fracassou. Ele se sente um fracasso. Tanto é que ele bebe demais. Ele é... Todo torto. O futuro dele de 13 anos. Com 31 anos de idade. É tudo torto. Que é o... A pegada do anime. Esse anime tem um que... Incrível. Que é surreal. E não faz o mesmo sentido. Que é o que dá o destaque do anime. É o mundo surreal do anime. É o seguinte. A Oi tem um galpão. Um armazém onde ela treina baixo e tal. E tem uma guitarra deixada pelo Shino ali. Que foi abandonada por ele quando ele foi para Tóquio. E ali surge um espírito. Ou um espírito vivo materializado. É um espírito não um espírito. É um espírito vivo. Não dá para tocar e tal. Ele até se alimenta na verdade. Embora ele não tenha fome. Ele se alimenta. Ele é tipo uma... Entidade fantasmagórica materializada. Literalmente. E esse Shino que materializa-se. É o Shino de 18 anos. O que tinha acabado de levar um fora da Akane. A pegada é. O Shino não morreu. Então ele tem um Doppelganger do passado. Com 18 anos de idade. Preso num armazém. Perto da guitarra dele. Materializado como o arrependimento completo do Shino. Ou seja, ele é uma materialização da frustração. Uma materialização do fracasso do Shino. Antes de ele fracassar. Mas é meio que no meu termo. Ele fracassou com a Akane. Ele não queria ir para a Tóquio. Nem ir lascando. Porque ele não queria abandonar. Ele é apaixonado pela Akane. Só que ele acaba indo. Ele acaba indo para a Tóquio. Então esse Shino. Ele é o Shino rebelde. Inconformado. Revoltado. Que se materializa dentro do armazém. Todo mundo vê ele. Tanto a Aoi. Quanto o filho do... Do Masamishu. O baterista da banda dele. Que é o Matsuguru. 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 Aí esse Matsuguru. De 11 anos. E a Aoi. Interage com esse Shino. De 18 anos. Preso no armazém. É assim. Surreal o anime. Eles literalmente estão interagindo com o cara que... E o cara sabe que ele não... Está preso ali numa espécie de... Vórtice temporal. Ele se materializando do nada. E qual a pegada do anime? Qual a moral da história? A moral da história é... Eles têm que consertar... Entre aspas... A relação do... Shinosuke, né? Que é o nome... Com o prato dele. Velho. Shinosuke com 31 anos. Com a Akane com 31 anos. E qual a pegada? Não tem o que consertar. Porque não está quebrado. É bizarro. Mas é isso mesmo. Não tem como consertar uma relação que não está quebrada. Porque a relação não se efetivou. A Akane escolheu... A irmã menor. Ela literalmente... É o centro da vida dela, a irmã menor. Então tem que ter uma frase nesse anime. Que eu vou fazer um AF depois. Que é lindíssima. Eu não vou falar aqui. Vocês veem um AF depois. Quem estiver ouvindo isso aqui. Que é a frase linda. Incrível. Que é literalmente... É como se fosse... O pilar de sustentação do anime. É a frase que a Akane desenvolve. É o objetivo da vida dela. É a frase incrível. Falando genericamente. É mais ou menos o seguinte. O oceano é vasto. É gigantesco. Mas eu consigo observar o céu azul. Mas é mais complexo do que isso. É uma frase mais densa. Mas é lindo. A postura dela é essa. A postura dela é extremamente determinada. Ela sim. Ela abandona o amor da vida dela. Em troca do outro amor da vida dela. Que é a irmã dela. Literalmente. Ela abandona o chino. E esse chino do passado. Que aparece nesse armazém traumatizado. Ele está ali. Ele interage com a Oi. E a Oi está com 18, 17 anos. Já está velha. E ela tem uma queda para o chino do passado. E ela se reapaixona pelo chino do passado. Que é um fantasma materializado. Que não faz sentido. Então é estranho. Mas é legal. O Matsuguro. Matsugo. O filho do Masamichi. Que é um neninho de 11 anos. Ele se apaixona pela Oi. Mas ele tem 11 anos. Então ele se planeja ser um homem inteligente. Íntegro. Competente. Para dar um futuro para a Oi. Que ele acha que a Oi é muito porra louca. E de fato a Oi é porra louca. Ela é bem roqueirinha porra louca mesmo. Aliás. É ótimo. É ótimo mesmo. Qual a pegada? A pegada é que eles vão fazer esse festival. É esse festival. Tem o Nitobi ali. As bizarrices dele. Porque ele é um cara que explora a cidade. Onde ele vai fazer o festival. Fica comendo restaurante caro. E aí os músicos dele. De banda de apoio. Se intoxicam alimentarmente. Tem uma intoxicada alimentar. Porque ficam comendo porcaria. De qualquer jeito. E se não calteio. Não vão poder participar do show. A Oi é baixista. E o Masamichi é baterista. Era baterista. Ele continua sendo baterista. Mas ele está aposentado. Mas ele se volta a ser baterista. E toca junto com a Oi. E com a banda de apoio. Junto com o Shinozuki. O Shinozuki velhão. Para o festival do Kiyunitobi. O cantor Enka vai apresentar. Isso para a cidade. Esse festival não é efetivado. Ele só é efetivado no crédito. Incrível. É nos créditos que ele acontece. É tipo nos dois minutos finais do anime. Mas o processo é. Reconciliar os sentimentos do Shinozuki velhão. Do arrependimento dele. Da desgraça dele. Da decadência dele. Com os sentimentos de decadência. Escalarecidas da Akane. Porque a Akane não é decadente. Meio que efetivar o relacionamento dos dois. E também fazer uma espécie de pacificação da Aoi com o passado dela. Ela é baixista. Ela quer ser música. Tudo por causa do Shino do passado. Com quem ela literalmente está interagindo. Porque o Shino do passado está no presente agora. Ele se materializou no presente. Então esse é o conflito do anime. É um anime surreal. Porra louca. Bem assim fora da curva no seu plot. Não é explicado porque diabos o Shino do passado se materializa no presente. Que é o Shino adolescente. O Shino começo da vida adulta. Os conflitos que são meio que resolvidos ali. Do Shinozuki velhão. Que está um cara rancoroso. Um cara melancólico. Meio ácido. Assim. Bem ferrado mesmo. Mas ainda que mantém aquela jovialidade escondida no espírito. Sabe? E está ali torturando-se. Ele quase abandona a carreira dele para falar. Não Akane. Eu vou voltar para essa cidade. E tal. O Akane fala. Não. Você não vai voltar para essa cidade. Você continua a sua vida. Está tudo bem. Aí Akane fica meio assim. Cara. Ela sabe que não pode prender ele na cidade dele. Para matar o destino do cara. Porque o cara está se sentindo desamparado. Mas ela quer que ele mantenha-se. Aventureiro. Sabe? Ele é uma pessoa aventureira. É uma pessoa que tinha um espírito desbravador. Mas ele está meio mal. Meio anestesiado. Por causa da vida que ele levou nesses 13 anos. E aí o Shino do passado dá um erg no Shino do futuro. É incrível. Assim. Tipo. Quando eles se encontram em um momento. Literalmente. Eu estou dando spoiler aqui. Mas eles se encontram em um momento. E o Shino de 18 anos dá um erg no Shino de 31. É genial. Aí tem uns conflitos ali. Eles vão salvar a Akane. Porque a Akane entra numa espécie de conflito com a natureza. Por causa do deslizamento de terra e tal. É interessante. A Akane é muito sóbria. Ela é muito madura. Ela é muito incrível. É uma puta mulher. E ela é responsável. É incrível. É um dos melhores personagens. Todos os personagens são bons. Mas a Akane é puta personagem. Dentre eles é a qual eu mais gosto. Mas a Aoi também é muito boa. O Matsugo é legal também. E o Shino do passado é muito legal. O Shino do futuro é mais ou menos. Embora depois no fim ele se reemende. E se reconstrua e tal. E aí as cicatrizes. Entre a Akane e eles. Vai ter ali um desenvolvimento. Uma espécie de redenção. E uma resolução. É bacana. A Aoi fica no chão. Por causa que ela se apaixona por um fantasma que não existe. Que é um fantasma do passado. Que nem é mais o Shino mais. Ela não gosta do Shino Suu Kiko com 31 anos. Ela gosta do Shino com 18 anos. O que é interessante. E a carreira dela de música. Eu não sei como é que ficou certo. Mas eu sei que ela vai ter uma reformulação ali nos créditos. Mostra a reformulação da Aula dos Shinos. Se eu não me engano. Ela foi pra faculdade. Coisa que ela não queria fazer. Eu não sei se ela efetivou ou não. O relacionamento dela com o Matsugou. Porque o Matsugou. Ele planeja. Ter relacionamento com ela. Isso aí não é explorado. Porque é explorado o relacionamento da Akane com o Shino Suu Kiko. Velhos. São 31 anos. E isso é explorado no fim do anime. Então. Esse é o plot. Esse é o plot. E aí a pergunta. O anime é bom? O anime é ótimo. O anime é muito bom. Puta anime. Tipo. A direção. O desencadear dos eventos. Entendeu? O como ele é construído. O como ele vai assim. Se apresentando. E aí que pra você ter uma ideia. Por que ele é bom. Vou mostrar aqui no meu animes de novo pra vocês. Tem a mão da Mario Kada no anime. Ela fez o script do negócio. Mas os produtores. O diretor. Esse diretor. Ele fez animes bons também. Ele é um bom diretor. Tirando o que ele também fez. O Anohana. Claro. Mas tem esse Aoi Hana também. Que é um outro anime também. Ele fez Chobits. Então. O cara é bom. Ele sabe fazer romance. Então. Um bom diretor. Vocês podem ver aqui. Tem bons animes. E. Tipo. É muito interessante esse anime. Assim. O filme. Esse filme. Que. Eu tô falando do filme no caso. É. Realmente um bom filme. Cara. Você. Não sei se é. Nossa. Ele é de Muxiche também. Fez alguns storyboards e tal. Então. É. O que eu posso dizer. Vou cortar aqui. É um filme assim. Que tipo. Por isso que eu ouviu falando. Pra mim mesmo. Agora eu tô falando pra vocês. Confie em AMVs as vezes. Porque. Se o AMV consegue transmitir certa energia. Aliás. Eu vou deixar linkado o AMV no vídeo. Que vocês podem ver. Baixar e tal. Se vocês veem que o AMV. Ele tem um espírito. Uma alma. Que é transmitida pela edição do editor. É. Pesquisa o anime base. Cara. Porque as vezes. Você tem uma surpresa boa. Sabe. E eu já tive várias boas surpresas com o AMVs. Vários animes. Que eu peguei por AMV. E são ótimos. Tem alguns que são ruins. Assim. É. Porque. O AMV. Ele faz. Ele pega a essência de certas cenas. E materializa dentro de um conjunto. Dentro de uma micro história. Dentro de um micro universo. E. Essa essência dessas cenas. Ela é parte da essência do anime principal. No caso desse AMV. Em especifico. Que eu me basei. Para fazer. Para me inspirar. A fazer a resenha. Para pegar esse anime. Para fazer a review. Ele é um AMV. Que praticamente. Metade dele. Se passa nos dois primeiros minutos do filme. E é incrível. Assim. É uma baita edição. É. Uma baita recontagem da história. Através de um olhar do outro. De um olhar de uma pessoa. Que utiliza a história como ponto. Para fazer arte. Para fazer uma extrapolação artística. Mas enfim. Esse filme em si. Depois que eu peguei. E falei. Ah. Vou ver. Não gostei para caramba do AMV. Não vou deixar isso aqui de lado não. Vou de fato ver. Fazer o artigo. Ver. Porque eu gostei do AMV. Eu acho que vou gostar do filme. Eu vi que tinha uma Mario Kada. Então eu falei. Ah. Deve ser bom. Vou ver a nota no Mario Milist. Não é nota ruim também. E eu peguei para ver. E o filme é redondo. Muito redondo. Muito coerente. Ele não explica o que não tem que explicar. Ele desenvolve o que tem que desenvolver. Tem ótimos personagens. Ótimos conflitos. A personalidade dos personagens. É muito. Sim. Materializada. É muito densa. É um baita filme cara. Sora no Aosa. O Shiro Hito-Yoh. É um ótimo filme. E eu ia deixar passar. Porque nenhum fã-superfez. Eu geralmente me uso de bússola. Fã-super. Quando o fã-superfez. Eu vejo. Ou baixo pelo menos. Para tentar ver. Tem um monte de coisa na fila. Mas. Esse aqui. Eu vi. Cacei. Achei. E assisti de fato. E meu. Valeu muito a pena. E essa foi a review desse anime. Que faz intercalado com a piece. Não sei qual o próximo review. Não sei se vai ser filme. Esse vai ser pacotinho. Mas. Grato mesmo. Por ter sorte de ver os AMVs. De acompanhar os concursos. Porque. O AMV é bom. Mas. O filme é muito bom também. E realmente gostei muito do filme. Tem que ver o Anohana. Tem que ver o Anohana. Eu sei que é muito bom. Mas. Vá ser o meu. É um dos infinitos animes. Que estão na lista de espera. Tem vários. Mas pessoas. Obrigado por ouvirem. Vejam esse filme. Vejam a Anohana. Vejam a AMV. E até mais. Até breve. Falou. Tchau.